Pessoal, vamos falar sobre o canal do Terça Livre, que foi reestabelecido pela justiça, em grande vitória da liberdade de expressão. Essa notícia foi sugerida por Korobainiki, Loli Ancap e Marco Batalha. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo aqui os nossos vídeos, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente está acompanhando esse caso, vocês sabem, há um tempo atrás o YouTube derrubou o canal do Terça Livre, o Terça Livre entrou na justiça de São Paulo e pediu, em pedido liminar, em medida cautelar, o reestabelecimento do canal até que o caso fosse julgado. A juíza de primeira instância que pegou o caso, ela negou essa liminar. O que fizeram os advogados do Terça Livre? Recorreram ao tribunal. Isso bateu no tribunal, pegou um juiz que tem uma opinião mais favorável sobre o assunto e o juiz acatou essa liminar. Então, a juíza foi obrigada a aceitar, eliminar, lógico. Vocês sabem, aqui no Brasil, é o chamado duplo grau de jurisdição. Você tem a primeira instância, se você entra na justiça contra alguém, você entra na primeira instância. Mas como faz parte do devido processo legal? Você ter mais de uma instância para recorrer, ter o duplo grau de jurisdição. Se você perde na primeira instância, qualquer decisão, você pode recorrer a uma segunda instância, onde esse caso vai ser avaliado, ou por um outro juiz individual, ou por uma turma de desembargadores. São sempre três desembargadores. Tem o relator, que é o principal, que vai gerenciar o processo. Tem o revisor, que é a pessoa que, em tese, deve revisar o trabalho desse cara. Pode concordar com ele, pode não concordar. E tem o vogal, que é terceiro voto, para desempatar em caso de empate nos dois primeiros. Então, isso é o processo na justiça. Quando teve, nessa primeira contestação, da eliminar, o tribunal deu ganho de causa em decisão monocrática, ou seja, só o relator da decisão decidiu voltar a eliminar, então teve a eliminar. O YouTube foi obrigado a restaurar o canal do Terça Livre. Mas veja, é uma decisão eliminar. Decisão eliminar acontece justamente quando você vai ter um processo, que é um processo longo, vai ter apresentação de prova, colheita de prova, argüição, coisa e tal, e no final vai ser julgado aquilo. Então, às vezes, você tem uma situação em que uma das partes está sofrendo um prejuízo muito grande, então ela pede liminarmente. Então, ok, a gente vai julgar esse caso, mas antes, faz isso aqui para mim para evitar que eu perca muito dinheiro ou que dê algum problema muito grande. Foi o caso. E daí, o tribunal estabeleceu a eliminar, o Terça Livre foi restaurado. O que aconteceu, alguém está falando aqui em caçar-liminar, não é caçar-liminar. O que aconteceu foi que o processo foi adiante, na primeira instância, e a juíza, em primeira instância, decidiu, sem surpresa nenhuma, a favor do YouTube. Esse tipo de coisa é normal, tá, gente? Quando a juíza já nega eliminar, já dá, de certa forma, a visão dela sobre o assunto. É lógico que depois vai ter toda a questão de prova, vão apresentar provas, vão apresentar contraprovas, argumentos e coisa e tal, mas na prática, quando a pessoa já está pré-disposta para um lado ou para o outro, você já sabe mais ou menos qual vai ser a decisão dela, e de forma não surpreendente, quando ela decidiu, ela decidiu justamente contra o Terça Livre, liberou o YouTube, portanto, a cancelar o canal do Terça Livre, e o YouTube prontamente havia cancelado o canal do Terça Livre. Eu dei essa notícia poucos dias atrás, né? E aí eu falei também nessa notícia que não tem problema. O que os advogados vão fazer é, de novo, recorrer à segunda instância, principalmente porque eles sabem agora que na segunda instância já tem um relator que é favorável à causa deles, então certamente isso vai subir para a segunda instância, né? Subiu e já com efeito suspensivo, então certamente reestabeleceu o canal da Terça Livre, então subiu em grau de recurso e acataram o efeito suspensivo, ou seja, invalidou aquela decisão da juíza até ela ser julgada pela segunda instância. Então agora vai ter o processamento, vai ter o processo judicial em segunda instância. O relator vai estudar o caso, vai dar a opinião dele. De novo, a gente já sabe mais ou menos a posição do relator. Não é garantia de que ele vai aceitar os argumentos do Terça Livre, mas tudo indica até aqui que ele vê essa causa de forma mais favorável. A questão toda é, não vai ser só ele que vai julgar. Na segunda instância você tem sempre uma turma, então ele vai ser o relator, vai ter o revisor e vai ter o vogal. Isso é tudo escolhido por sorteio. Então, em tese, em algum momento no futuro vai haver o julgamento desse processo na segunda instância. E aí, de novo, a gente vai ver como é que vai ser isso daí. Se o revisor ou o vogal forem juntos ao relator, a tendência é o Terça Livre ganhar, não tem problema nenhum. Repara, ainda cabe recurso para o STJ. Então o YouTube pode recorrer ao STJ com recurso especial e pode recorrer ao STF com recurso extraordinário. E aí é que está todo o problema, ou seja, nesse momento aqui eu estou muito satisfeito com isso, eu acho ótimo, eu acho muito importante realmente que seja questionado esse tipo de coisa. O YouTube, de fato, na hora de dar strike em vídeo, ele costuma ser muito genérico, isso não pode, tem que ser uma coisa mais específica, ele tinha que explicar exatamente por que ele fez isso. Mas enfim, o fato é que isso é uma boa notícia para todos nós produtores de conteúdo, porque mostra que existe esse caminho, ou seja, não é um caminho fácil. Como eu falei, o Terça Livre, de certa forma, deu a sorte de pegar alguém em segunda instância com uma visão favorável sobre o tema. Não quer dizer que qualquer um que entrar na justiça vai ter essa sorte, mas é lógico, o YouTube perdendo essa ação, ele vai ter prejuízo, ele pode ter problemas com isso daí, então desincentiva ele a ir neste caminho com outros canais também. Então, vocês sabem, a minha visão principal é que eu acho que empresa privada tem o direito de fazer negócio com quem ela quiser, então eu não vejo problema nenhum com o YouTube fazendo esse tipo de coisa. Eu mesmo já fui alvo de strikes no outro canal, nunca tive o canal removido, mas já tive strike, já fiquei uma semana de molho, aliás, mais de uma vez. Mas é aquele negócio, eu reconheço que o YouTube tem esse direito, eu procuro adequar a minha mensagem aqui ao que o YouTube considera aceitável e eu acho principalmente que é importante as pessoas terem em mente que o mercado é que vai resolver isso daí. Acho bom o YouTube estar contestando esse tipo de coisa na justiça, acho importante contestar, porque afinal o contrato pode ter mesmo alguma falha de entendimento, pode ser necessário, de fato, uma terceira parte, um árbitro externo, para verificar quem é que tem razão em cada caso, mas isso não é a solução de longo prazo, até porque é o que eu falo. Repara, a segunda instância provavelmente vai dar ganho de causa ao terça livre, mas o YouTube vai recorrer, vai recorrer ao STFJ, vai recorrer ao STF, ou seja, no longo prazo eles têm um problema, porque quando isso cai no STF, adivinha o que vai ser a decisão do STF. Então esse é o tipo de problema que essa solução estatal, essa solução dentro da máquina do Estado tem muito pouca chance de dar certo. De novo, achei ótimo isso daqui, achei legal, bacana, isso desincentiva o YouTube de fazer esse tipo de brincadeira com outros canais, eles vão ter que pensar seriamente isso para evitar sair limando todo mundo à toa, mas a solução não é essa, a solução é mercado. A solução é que a pessoa, usem outras plataformas, levem gente para outras plataformas, eu aqui sempre faço vídeos lá no Rumble, no Odyssey, no BitChute, vídeos exclusivos, não são esses vídeos aqui não. Esses aqui estão lá também, mas eu falo lá também em vídeos sobre, por exemplo, a questão da pandemia, que o YouTube não gosta, na minha opinião, sobre a pandemia, então eu não posso falar sobre isso aqui, não tem problema, regra privada está perfeitamente aceito, o YouTube não gosta da minha opinião sobre a pandemia, eu não falo sobre a pandemia aqui, falo lá no Odyssey, falo no Rumble, falo no BitChute, tem vídeos lá todo dia sobre isso, não deixem de ver meus canais por lá. Essa é a saída no final das contas, é o mercado. Esse negócio de acionar a justiça pode ser feito, eu não descarto nem eu acionar não, eu não descarto mesmo. A justiça estatal, coisa tal, uma besteira, mas olha, eu entendo isso daí do seguinte, a única justiça que o YouTube aceitaria que eu recorresse é a estatal. Se eles aceitarem uma justiça privada, eu com muita felicidade recorreria a essa justiça privada, porque o interesse é esclarecer pontos do termo de uso, eu tenho que obedecer ao termo de uso, eu concordo com isso, se ele fala que não pode falar sobre determinada coisa, eu não posso falar sobre determinada coisa, não tem nada de errado, é uma empresa privada, tem o direito de botar as regras deles, e se eu não quiser, eu não faço negócio com eles, é meu direito também fazer negócio com outras empresas. Então, no final das contas, é isso daí, é uma boa notícia, mas não é a solução final. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal, isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.